Ok, Serato, o que você diz para aqueles que olham para a Fúria e falam que vocês estão manjados, que todo mundo já sabe o que vocês vão fazer? Você concorda? Esse jogo, né? Como é que foi esse jogo? Esse jogo foi... foi duro, foi duro, foi duro. A Nubis foi muito louca, muito louca. A Nubis... Por que foi tão difícil na Nubis? A Nubis? A Nubis? Parecia que vocês estavam indo muito bem, né? Mas foi muito apertado, a gente perdeu alguns rounds e a gente não podia perder, 1v2, coisas assim. Mas a gente conseguiu voltar de pouquinho em pouquinho, passo a passo, e a gente fechou a partida aí. Como está se sentindo aí sendo o melhor jogador do Brasil? Eu não sei, não sei como me sentir, eu só mato mesmo, eu não quero ser o melhor, não é um nome, não é um título. Eu só quero dar na cara mesmo, jogar CS, eu já jogo 14 anos, para mim é muito bom. Opa, você é o melhor jogador do mundo, é o melhor jogador do mundo, é o melhor jogador do mundo, não é uma conversa, não é uma discussão, né? Você é uma besta. É claro que para vocês está meio, né? O negócio está meio bagunçado, até vários jogos vocês não estão conseguindo fechar, jogos apertados, apertando, perdendo alguns rounds, né? De situação, um x2. O que que é isso? A comunicação, quando estão cansados, é um pouco do caos, né? A comunicação não está tão boa. Eu não sei, talvez muito agressivo a gente tem jogado, então, a gente precisa se acalmar mais, dar uma relaxada, quando a gente relaxa, a gente sabe mais o que a gente está fazendo. A gente vem por trás, os caras não têm nem ideia, porque eu jogo A, mas às vezes eu estou B, e os caras não têm nem ideia do que eu estou fazendo. Eu não sei muito sobre o lado da nuke de terra, né? A gente estava falando um pouco de vocês aí, que vocês estavam pressionando a portinha, a rampa, o meio e fora, estavam usando muito fora esse jogo. Vocês trocaram a nuke? Não, não trocaram não, cara. Não, não trocamos não, trocamos não. A gente sabia que a gente dá muita pressão, quando a gente dá muita pressão em todos os lugares, a gente sabe que a gente é muito bom. Então, a gente sabe como jogar usando o mapa todo, quando vai dentro, fora, a gente sabe utilizar bem a parte do mapa, e é isso que a gente tentou fazer hoje. Quem veio com essa ideia? Eu acho que veio de todo mundo, todo mundo. A gente estava treinando, e a gente estava 15 rounds fazendo a mesma coisa, e quando a gente mudava isso, é tipo, por que a gente está mudando, tá ligado? Então, vamos tentar fazer a mesma coisa todo round, isso é bom nisso. Não tem nem smoke fora, então... É, eu me lembro, para a Liga 15, nós estávamos tentando fazer um tático, e nós estávamos perdendo smoke fora. E eles foram para o... Ah, e eles erraram uma smoke, fizeram uma entrada para um lugar lá que é o MIMI, e aí eles descobriram que era uma tática muito boa, só que na verdade eles erraram, né? Trope, eu quero perguntar para você. Trope, eu quero perguntar para você. Katowice, você é uma jovem, né? Em Katowice as coisas não foram muito boas, não foram muito boas. Vocês ficaram muito frustrados, você deu muito soco na mesa, você estava desapontado com o seu jogo, com o time? Eu acho que eu não fiz uma preparação muito boa para o campeonato, eu não estava me sentindo pronto para jogar, fazendo boas decisões, não estava fazendo boas jogadas, nem decisões. E teve direto uma situação que eu estava indo B, que era o meu bombe, eu não matava ninguém, e eu estava sentindo que a culpa era minha. Então eu fiquei frustrado, mas eu tentei melhorar, melhorar meu emocional. Foi só os treinos de treinaram tanto no break, ou por que você se sentiu? Eu acho que nós treinamos, mas eu acho que foi algo na minha cabeça que não estava bom o suficiente para ser um bom jogador. Mas não é mais o caso, então eu estou tentando relaxar um pouco mais. O Katowice foi um campeonato difícil, mas foi uma lição. 100 horas por semana, essa é a resposta. Então eu vou perguntar uma pergunta para o UK Serato. O que você diz para aqueles que olham para a FURIA e falam que vocês estão manjados? Que todo mundo já sabe o que vocês vão fazer. Você concorda? Eles não sabem, porque não tem ideia do que estão falando, esses lunáticos. Eu acho que é isso, porque eles falam isso, mas eles não seguram nós, porra. Eles, é, perde, perde, perde para nós, perde round, posições, eles... O arte vem por trás, mata pela frente, os caras de WTF, o que está acontecendo? Os caras só são loucos ali, nada, não sabe o que fala. Olha lá. É isso, é isso. Está todo mundo ali, tem que respeitar, porra. Aí, ainda vai dar agora uma, né, vai dar uma descomprimida. Olha o coração aí, do Carcerado para os senhores. Gó de entrevista, hein, velho. Legal, legal. Valeu pela tradução também aí, Gal. É isso aí, velho. É isso aí. Cara, porra, é isso, velho. O cara até tentou dar uma jogadinha ali, o estilo da FURI e tal, mas essa é uma coisa que nunca vai sair de um jogador também, né? O Carcerado, ele é excelente para responder esse tipo de pergunta, né, velho? Porque ele respondeu do jeito que os caras não tinham nem o que falar, não tinha o que discutir, os caras não tinham nem como argumento, não tinha argumento, tá ligado, velho? Ele virou e falou, mano, os malucos não sabem o que tá falando, tá tudo viajando, nós dá barro em todo mundo, o arte vem pela frente, o arte vem pela trás, os caras ficam WTF, e é isso, velho, e acabou, e os caras não sabem o que tá fazendo, o que tá falando. Cara, o que você falaria, pô, cão? É, não, não sei que o cara queira discutir, né? Falar, é, mas em Katowice não foi assim, saca? Tipo, um Katowice seria muito antiético, né? Bógica será? Balança a cabeça que nem o Yanco e vai embora, velho, é isso, velho, é isso.